O acesso digital, o arquivo digital do Brasil nunca mais. Esse é o texto do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que fala por si mesmo. A mão de Javé posou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno dele, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então Javé me disse, criatura humana, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi, meu senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse, profetize, dizendo, ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o senhor Javé a esses ossos, vou infundir o Espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu Espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou, profetize ao Espírito, criatura humana, profetize e diga. Assim diz o senhor Javé, Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram colocando-se de pé. E era um grande pouco. Vamos infundir o Espírito para que as nossas vítimas revivam. Muito obrigado.